Uma das principais barreiras que impede a paz de entrar numa pessoa, e muitas vezes, em muitos casos, chama-se consciência pesada. Quando uma pessoa, ela tem a sua consciência pesada, por coisas erradas que ela tem praticado, que ela praticou, quando ela tem a sua consciência pesada, acusando ela diante de Deus, ela não tem paz também. Por quê? Porque você e aquele que pode te dar a paz, que é o Senhor Jesus, a comunhão entre você e Ele, está interrompida, por causa do pecado. Então, como que vai existir paz? Eu estava dando um exemplo, imagine uma pessoa, um elemento, que tira a vida de uma outra pessoa, mata lá alguém. Ele matou o vizinho, ele matou a mulher, ou a mulher matou o marido, aí pega o corpo, abre um buraco atrás, no fundo da casa, no quintal, e enterra o corpo lá. Ninguém viu, ninguém sabe, mas está lá enterrado. Todas as vezes, que ele vê um policial, passando na calçada da casa dele, ele já vai entrar em desespero, descobriu, estão me vigiando. É ou não é verdade? Por quê? Porque a consciência dele, é pesada. Porque ele tem coisas escondidas. Toda vez, se ele estiver dormindo, de madrugada, e ele acordar com a sirene da polícia, ele diz, ah meu Deus, me pegaram, me descobriram. Por quê? Por quê, pessoal? Por que ele não tem paz? Consciência pesada. Ele matou uma pessoa, e escondeu o corpo no quintal da casa dele. Isso é crime. Ora, ele errou. Então, enquanto, enquanto ele não, não ir na polícia, o chamar, olha, eu matei o meu vizinho, o corpo está enterrado aqui, ele vai ser preso, vai ser condenado. Mas ele está livre. Ele vai para a cadeia em paz. Por que que ele vai em paz? Porque não tem mais nada, que condene a sua consciência. Então, as pessoas, não tem paz por isso. Você sabia, que tem presos, apesar do crime que ele cometeu, uns fizeram coisas piores, outros fizeram coisas menos piores, se eu posso pôr assim. Mas você sabia, que tem muitos presos, que tem mais paz, do que muitas pessoas estão aqui fora. Porque ele está preso, ele matou, ele roubou, ele confessou o crime. Não tem mais nada que acuse ele. Mas tem muita gente solta aqui fora, condenada. Condenada pela sua consciência. Ela tem o direito de ir e vir aonde quiser. O corpo dela está livre. Mas a mente dela está presa. E essa é a pior prisão que existe. A pior prisão é a prisão interior. Essa é a pior prisão. Então, o sujeito está lá, preso, já confessou, já fez o que tinha que fazer, está pagando a pena. E, às vezes, a pessoa que está aqui fora, não tem um pingo de sossego. Não tem um pingo de paz. Por quê? Por causa da consciência dela. A consciência a condena diante de Deus. E como que você vai receber o Espírito da paz? Com uma consciência, sim. Então, o pecado escondido, voltando ao exemplo, o pecado escondido, o pecado não confessado, dentro de uma pessoa não arrependida, que se não confessou, que não se arrependeu, torna impossível o perdão e a entrada da paz. Como é que a paz vai entrar? Como que a paz vai entrar na pessoa? Fala pra mim. Não tem como. Então, primeiro tem que sair o peso na consciência. Primeiro tem que sair o pecado pra paz entrar. A pessoa, ela precisa se livrar daquilo que a condena. Então, quem quer ter paz, tem que ter um encontro com o príncipe da paz. Mas, sem confissão, sem o abandono do pecado, não há perdão. E sem o perdão, não há paz. A consciência limpa te dá paz. Você fica em paz. Não deve nada a ninguém. Você tem uma consciência limpa, diante de Deus. Amém? Então, eu faço a pergunta.